Você aí que joga Proton Buzz, garanto que essas curiosidades que eu vou falar vão ser bem interessantes E curiosas Inclusive sei que você vai gostar das gameplays de Proton aqui no canal Se você caiu de paraquedas aqui a cada 10 likes, eu tenho que tirar uma roleta na próxima gameplay Então deixa o seu like pra eu me ferrar Pra outras informações da roleta, leia a descrição Como primeira curiosidade Pera, primeiro toma uma água, aperta no inscreva-se e agora sim Tô de olho, hein? Curiosidade 1 Essa daqui é junto com o Buzz Brasil, hein? Você sabia que o Buzz Brasil e o Proton lançaram no mesmo mês, além do mesmo ano? Segundo os dados que eu coletei, o BBS lançou dia 30 de junho de 2017 Já o Proton Buzz lançou 21 de junho É uma coincidência muito doida Inclusive os dois são os melhores do Android E agora a segunda curiosidade, uma da versão antiga do PBS Segundo meu amigo Cristiano Ronaldo Na primeira versão do PBS não tinha animação de passageiros Ele só teleportava pra dentro do ônibus Bem interessante, os passageiros eram o Goku Terceira curiosidade Eu demorei 10 horas pra fazer esse vídeo Agora falando sobre as reações do Proton Vocês sabem que tem as reações alternativas 2017, 2020, Beta e o Lite Antigamente essas reações ficavam na Play Store Tinha Proton Buzz Lite, Beta, 2007, 2020 Agora estão no site do Proton Buzz E não podia faltar uma curiosidade do criador O Marcos Elias, o grande Marcos Elias Ele já começou há muito tempo no YouTube Bem antes do Proton Buzz Ele teve o seu primeiro vídeo do canal postado Há 15 anos atrás Em 3 de dezembro de 2007 Eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição 5. Proton é um simulador de ônibus Quem colocou isso aqui no roteiro? E como quinta curiosidade, eu quero a sua opinião Muitos comparam o Proton e o ônibus 2 no PC E pra você? Me conta nos comentários se você concorda Que o Proton é melhor que o ônibus 2 no PC Ou diga qual é melhor pra você e por quê Se você quer saber mais curiosidades sobre simuladores Dá uma olhada no vídeo que eu tô deixando aí Do Buzz para o Simulador Que eu fiz de curiosidades Ou também veja essa maravilhosa E corretíssima gameplay de Proton E muito obrigado pelas curiosidades 2 e 3 Que foram o meu amigo Cristiano Ronaldo Não, não, não a celebridade Original, confia Que me deu as curiosidades 2 e 3 Valeu, falou, tchau E fui!